Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e se preparem, porque hoje eu estou prestes a falar aqui com vocês sobre a maior mentira a respeito do jogo Cuphead que enganou a internet durante quase 5 anos. Esta, senhoras e senhores, é a falsa tela anti-pirataria de Cuphead. Pois é, eu tenho certeza de que em algum momento desses últimos anos de internet, você já ouviu falar sobre esse boato, certo? Supostamente, quando você jogava uma versão pirateada do jogo Cuphead, o game abria normalmente com todas as apresentações iniciais. Porém, no momento em que a tela de título aparecia, ao invés daquela música tema animada que já conhecemos, Você ouvia exatamente isso aqui. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Pois é, meio fodido das ideias, né? O que aparenta ser uma versão invertida e completamente desconfortável da música de abertura, com essas risadas de fundo e uns toques completamente agoniantes, invadia os ouvidos dos jogadores, aterrorizando todos eles por completo. Aparentemente, isso se tratava de uma técnica implementada pelos desenvolvedores do jogo, pra pegar desprevenido todos os espertalhões aí que tentavam jogar uma versão ilegal deste game aqui. Ao analisar mais a fundo dentro dos arquivos do jogo, os jogadores conseguiram achar o arquivo original dessa música, que dentro da pasta se chamava traduzido também para Além disso, se você colocasse esse áudio dentro de um espectrograma, pra analisar as ondas de som dentro da música, você se deparava com essas três imagens do diabo, o chefe final do game. A primeira delas mostra o demônio sentado em seu trono, a segunda mostra ele em sua fase esquelética, e a terceira mostra o seu rosto olhando diretamente para o jogador, tirando sarro das pessoas mais curiosas que se apavoravam por completo. Na época que isso foi divulgado, anos atrás, toda a internet ficou completamente intrigada e apavorada também. Afinal de contas, isso se tratava de uma técnica bem criativa de evitar a pirataria. Apesar de não ser nada novo também. Na verdade, diversos jogos implementavam diferentes maneiras de trollar os jogadores que tentavam jogar uma versão ilegal daquele game. Como é o caso, por exemplo, de Batman Arkham Asylum, que impossibilitava o jogador de usar a capa do Homem-Morcego em um momento crucial do jogo, expondo todas as pessoas que reportavam esse problema ao fato de terem pirateado o game. Além disso, também tem essa outra ocorrência bizarra aqui, que foi reportada nesse vídeo que acabou sendo postado em 2009, e que ficou bastante popular na época, porque, bem, vocês já sabem, né? Mas ele não... Em vez de, ele vai assim. Esse é o outro bug. Ele vai assim. E também temos, é claro, o Spyro 3 do Playstation 1, que naquela época acabou com a minha sanidade mental. Isso porque quando era criança, eu também jogava uma versão do game comprada aí numa feirinha de esquina da vida. E eu não sabia explicar por que que em alguns momentos aleatórios o meu progresso era perdido, e por que que algumas fases ficavam inacessíveis em certos momentos que eu jogava o game. Além disso, a própria fadinha do jogo alerta o jogador de que ele está pirateando o game, e avisa a respeito de alguns efeitos colaterais estranhos que podem vir a acontecer também. Muito que bem, voltando ao Cuphead, apesar da internet inteira ter ficado completamente apavorada com essa tela antipirataria, foi descoberto após muitos anos que tudo isso, na verdade, era falso. Pois é, você acredita nisso? Anos e anos se passaram e toda a internet, inclusive eu, foi feita de trouxa, tendo pesadelos à toa acreditando que isso de fato estava no game, quando na verdade era somente invenção. Eu honestamente perdi as contas de quantos vídeos eu já vi aqui no YouTube a respeito aí de diferentes técnicas que as empresas de jogos implementam, com a finalidade aí de acabar com a pirataria, e praticamente todos esses vídeos incluíam o próprio Cuphead. E por conta disso, durante todos esses anos, eu acabei me convencendo de que isso também de fato era verdade. Porém, não se passava de uma lenda urbana. Inclusive, um canal aí chamado Tech Rules foi um dos poucos canais que reportou a respeito dessa mentira aproximadamente um ano atrás. E além disso, recentemente o canal Tetra Beat Gaming fez uns shorts aqui no YouTube informando que um dos seus amigos perguntou a respeito disso diretamente para um indivíduo chamado Ryan Mondehar, que é nada mais, nada menos do que o diretor de arte de Cuphead. E nas suas próprias palavras, ele disse o seguinte, Pois é, essa mentira acabou se espalhando tanto na internet que inúmeros outros vídeos começaram a aparecer para dar ainda mais credibilidade a essa mentira. Inclusive esse vídeo bem popular que vocês estão vendo neste exato momento, que mostra um primeiro encontro alternativo com o Rei Dado, aonde o jogador não consegue fazer nada a não ser esperar pelo seu destino. Então, isso acontece. É, perturbador de se imaginar, mas o vídeo claramente é fake, como você aqui já deve saber, né? Além disso, temos algumas outras telas anti-pirataria bem peculiares do game, como essa que vocês estão vendo aqui agora, onde o Cuphead manda você desligar o jogo, e caso você não o faça, isso acontece. O Cuphead O Cuphead O Cuphead O Cuphead Eu acho que eu caguei um pouco nas calças aqui, meu nobre. Temos também essa outra aqui que diz o seguinte. Pirataria é para apostadores de almas. Cuphead e Mungbem pegaram você no flagra jogando uma cópia pirateada de Cuphead. E rapaz, eles não estão felizes com o que você fez. Pirataria é um crime sério de acordo com as leis de copyright e você pode se meter em problemas. Ficou até parecendo um comercial de um filme da Sessão da Tarde, né? Mas enfim, galera, essas são somente algumas das inúmeras telas anti-pirataria de Cuphead que você consegue encontrar por aí. Porém, existe uma coisa dentro disso tudo que de fato é verdade. Só que isso não acontece somente na versão pirateada do jogo, mas sim em todas as versões. Quando você chega no chefe final do game, que no caso é o Diabo, e ele pede para você devolver os contratos para ele, você é recebido com a opção de dar os contratos ou negar. O final verdadeiro do jogo só acontece se você nega isso e derrota o Diabo numa batalha. Mas se você concordar e devolver os contratos para ele, isso aqui acontece. Pois é, isso sim é um final ruim digno de qualidade, não é mesmo? Como se já não fosse bizarro o suficiente, os créditos passam na tela e após isso somos enviados de volta para a tela de título. Mas preste muita atenção na música tema que está tocando. Pois é, toda vez que você consegue o final ruim do jogo, a música fica invertida. Até é claro que você carrega o seu save e derrote o Diabão de uma vez por todas. Definitivamente um easter egg bem criativo e que qualquer um pode testar aí. E eu posso garantir para vocês aí que é a única parte de toda essa lenda urbana que de fato é verdade. A música toca invertida na tela de título dentro dessas circunstâncias. Apesar disso, aquela música desconfortável com os gritos e risos de fundo nunca existiu. E que isso sirva como uma lição para todos nós. Nunca acredite em tudo que você vê na internet. Muito que bem senhoras e senhores, esses foram todos os fatos aí a respeito dessa mentira que passou tantos anos aí enganando a internet inteira. Você sabia que isso era uma mentira? Você já havia tentado testar isso na casa de vocês? Você ficou tão surpreso quanto eu quando descobriu isso? De qualquer maneira senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui neste canal, tá bom? Então não se esqueçam aí de deixarem o like se vocês gostaram desse vídeo. Divulgarem para mais pessoas também. E se inscreverem no canal para não perderem nenhuma novidade. Porque amanhã teremos o lançamento da DLC de Cuphead. E vamos conferir aqui juntos em live. Dito isso galera, eu vou me despedindo por aqui. E a gente se vê amanhã aqui neste canal às 6 horas da tarde. Tenho certeza que você não vai querer perder essa ocasião especial. Falou galera, até mais e tchau!